Nada melhor do que tomar um cafezinho logo cedo, né? E falando no assunto, o governo federal vai implantar a classificação oficial do café torrado em 2023. Vai ser criado um selo de qualidade para o produto de acordo com o formato do grão, a cor, a torração e o grau de pureza. Para muitos, café é sinônimo de bom dia. É um começo no meu dia e nas minhas atividades. Eu acho que para dar start no que eu preciso fazer, eu preciso de um cafezinho para começar. Para outros, vai além. Significam encontros, né? Um encontro num momento de mais intimidade, sem o celular, né? Para olhar no olho, conversar. O café acompanha isso. Com leite, com creme ou puro, não importa. O café está presente na mesa de todos os brasileiros. Um hábito que se tornou sinônimo de bons encontros. A tradição de consumir essa bebida vem de longe. Desde 1850, o Brasil é o maior produtor do grão. Hoje é responsável por 40% da produção mundial. Agora o setor vai ganhar um novo status. Para agregar maior valor ao produto, o governo federal decidiu criar o controle oficial da qualidade do café torrado no país. Uma antiga demanda do setor. Realizar análises para verificação da presença de substâncias ou matérias estranhas que sejam nocivas à saúde. Ou mesmo gerem prejuízos econômicos aos consumidores, como é o caso das fraudes. Também favorecendo as indústrias sérias que possuem controle de qualidade. E o principal ator dessa cadeia, que é o cafeicultor. A mudança passa a valer a partir do próximo ano. E deve gerar ainda mais qualidade para o nosso cafezinho. Essas pessoas que têm esse olhar para o café passaram a prestar atenção na qualidade da bebida. E o quanto isso é importante em toda a cadeia do processo que se extrai produção, colheita e principalmente torrefação. Sem nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de amargor. E uma bebida que principalmente não faz mal.